De fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, o óleo de soja acumulou 87,5% de alta. De 2020 para 2021, o produto já tinha dobrado de preço. Para quem usa como matéria-prima, é complicado. A Luciane que o diga. Ela tem uma pequena fábrica de salgadinhos. São 10 anos no ramo. Não tem como substituir o óleo. O óleo é insubstituível, principalmente na cozinha. E a gordura vegetal ainda sai mais cara do que o óleo de soja. Então eu uso a gordura vegetal para a fritura, que é o ideal, o próprio para a fritura. E uso o óleo só mesmo nos recheios. Para não repassar a conta tão pesada para os clientes, ela trabalha no limite da margem de lucro. Nada fácil. O lucro está no limite para sustentar a empresa aberta. Até mais ou menos uns dois anos atrás, o pessoal aqui da fábrica de salgados pagava R$ 3,00 e poucos centavos num litro de óleo como esse aqui. A gente fala um litro de óleo porque é usual, porque a embalagem vem com 900 ml. Hoje em dia, um desse aqui, o pessoal chega a pagar R$ 8,00 e alguns centavos. Já passou da casa dos R$ 8,00. Aí em agosto do ano passado, eles encontraram aqui essas caixas na promoção. O litro saía a R$ 5,00. Não pensaram duas vezes, compraram 15 caixas. E assim essas pessoas vão tendo que dar aqueles pulos, como a gente fala, e se virar. Mas é difícil, porque não tem para onde correr não. Até a mão de obra a gente teve que diminuir para conseguir manter, conseguir atender. Eu, dono, pego na massa hoje, trabalho para dois funcionários para mim conseguir manter. A soja é uma commodity. O preço é definido pelo livre mercado mundial. E os acontecimentos recentes só levam para a alta dos preços. Nós não rompemos ligações comerciais com a Rússia, mas ela está com dificuldade de nos enviar matéria-prima. Diga-se fósforo e diga-se potássio. E essa matéria-prima é a base para a produção do complexo grãos, que, por consequente, vai afetar as demais cadeias do agronegócio. E, infelizmente, parece que a perspectiva futura não é das melhores. É um momento que nós vivemos de cautela, cautela mundial. Não em fazer pânico para a população, que teremos desabastecimento. Essa coisa toda que as fake news já estão divulgando aí para os quatro cantos. Mas pode, sim, ainda ter um reflexo na cesta básica, a partir do segundo semestre.